Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde galera. Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo, né? Tá certo? Bom, galera, selamor7.com, né? Amigo de Wins Nunes, revela que o humorista foi traído na própria casa por Luísa Sonza e Vintan. Eita peste! Eita, tá aqui ó, notícias do r7.com, tá aí embaixo aí ó, tá vendo aí galera? Aí ó, saiu no site aí do r7.com, o site da Record, e que fala que amigo de Wins Nunes, revela que o humorista foi traído na própria casa por Luísa Sonza. E aí galera, o que é que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim, que ela já vinha colocando Gaia em Wins Nunes há muito tempo, né? Inclusive, o Wins Nunes era amigo do Vintão e levou o Vintão pra sua casa, né? Pra sua mansão. E aí galera, o que é que vocês acham? Comenta aí abaixo o que é que vocês acham. Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!